É com um cara lá de São Paulo, que se chama Jimmy, certo? Bem conhecido. Como eu não entendo muito de carro, eu pedi pro Leo da Boca Mafa dar uma olhada no carro também pra mim. O Leo da Boca Mafa falou, mano, pode ir, que esse carro tá zero, tá top. E o Jimmy também só mexe com esses carros. E o Jimmy, pra você entender, o Jimmy, ele só mexe com esse tipo de carro lá. Mano, ele só mexe com esse tipo de carro. Tipo assim, é meio que especializado só pra esse carro. O cara entende. Então é um cara lá de São Paulo, eu não conhecia ele. Fala pessoal, dessa vez eu vou começar o vídeo de venda um pouco diferente. 4 do 10 de 2021, no serviço oficial da marca, o carro tinha 10.227 quilômetros. 10.000 km, impecável, e é o teu carro do insumos. Mano, é o carro do insumos. Esse carro aqui é pra ti, velho. É pra ti, tô falando. É o seu presente. Agora, Essa bela 458, atualmente com 10.520 quilômetros. Fibra de carbono, qualidade do volante, sim. Essa daqui é a que eu vendi em outubro e tô vendendo ela de novo agora. Alcântara no carpete, alcântara na lateral. Rosto, escuderia, importação oficial. Vendi ela em outubro com 10.227 quilômetros e agora 10.520 quilômetros. Tudo registrado em manual. Essa daqui é aquela que tem um piquinho no para-choque, que agora não vai dar pra mostrar, porque foi colocado o PPF em cima do piquinho. Mas tá aqui, ó, o piquinho. Que era uma pedradinha que ela tomou, que chegou no fundo dela. E era o fundo original ainda, entendeu? Então, são uma das situações que dá pra achar se uma Ferrari tem retoque ou não, sabe? Porque a pintura delas é feita à mão e tal. Então, assim, é bem difícil de você ver se ela tem retoque ou não. Inclusive pelo vídeo, né? Você consegue ver se tem diferença de cor. É a pintura homogênea, sabe? Então, assim, dá pra pegar de um jeito ou de outro, sabe? Então tá aí, cara. 4, 5, 8, 2011. Peça raríssima. Uma joia. Meu, praticamente impossível de achar uma peça desse jeito aqui. Carro impecável, cara. Impecável. Fibra de carbono. Fibra de carbono ali no meio. Os bancos Daytona, costuras brancas. Cara, não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Peça rara, hoje, mais valiosa que ouro, eu acho. É um verdadeiro... Hoje, elas se tornaram o que era pra ser, né, cara? Um Rolex, uma coisa muito especial. E uma dessa qualidade aqui hoje é quase um valor inestimável. Não tem preço agora, né? Um carro desse, dessa qualidade aqui. Fechou, pessoal? Tá aí. 4, 5, 8, 2011. Vendida. Essa vai ficar famosa também. E é isso aí. Fechou? Valeu, pessoal. Vamos para a próxima. Caras, eu vou refazer o vídeo aqui e ressaltar um negócio em relação às rodas pratas, que são originais da 2011. Então, a 2011 vinha com essa roda prata aqui, ó. E é esse prata mesmo aqui, ó. Esse prata meio aguado mesmo, entendeu? Não é um super prata, não é nada. Essa é a cor original dela mesmo. Geralmente, o pessoal diamanta, né, essas rodas e ela perde dureza. Por quê? A hora que vai diamantar, você come um pouco de material, ela perde a dureza. São rodas BBS. Então, assim, cara, uma 2011 com roda prata original é foda, né, cara? Desculpa o palavreado aí, mas é isso. Fica linda, né? E é originais. Música 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 Música